Final do torneio do Janga Bebi e Buxinha Bebi de Criciúma e Buxinha de Armazém Bebi de Criciúma e Buxinha 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 Se é o cara no outro lugar aí, ele passa, tá? Foi, Boi, Carvalho. E aí eu, ele volta. Pega no meio, né? Não existe, caralho. Moneguinho. É, pega o macho e vista lá. Oito dias, eu vou tomar de ombro e a branca ficou pregada lá na sapa. E aí tá bom pra lá. É que ele é fraco também. Esse, meu galo, é forte. Uh! É, vem, bicho. O cara não tem diretor sério? Não, cara, parece que são... Pode tomar um suco, cagado, batu, com o outro? Jogou graxa demais. Se eu jogar graxa de menos, ela não vem tanto pra cara aí. Pra cara aí. Se eu quiser abrir lá. Isso! Isso! Ali! Fazer um jogo? Fazer um jogo? Fazer um jogo? Hã? Fazer um jogo ou dois? Depende quanto? Como é que é? E oito? Já me dá quanto? Quantos o quê? Dois no final ou uma? Uma ou duas no final? É, o... dezenas por cem. Hã? Deixa eu dizer. Esse de bebê é mais. Mas o homem é robato, né, cara? Hã? Vem ouvir isso, né? Hã? Tem uma... Tem uma atrás? Não pode? O outro jogo... O outro jogo... Ele tá... Nossa! Um jogo que ele virou mesmo. Tem uma... Hã? Não é... Decapão, né? Tem. . 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